Deus, tenho medo de perder a minha essência Por isso hoje eu estou em Tua presença Tenho medo de perder a comunhão Tenho medo de andar sem direção Deus, tenho medo de cantar o que eu não vivo E o sucesso me fazer um morto vivo E o meu final ser igual ao de sanção Tenho medo de fugir do Teu chamado E traçar meus próprios passos Me perdendo no meu eu E esse medo Essa minha dependência De não perder a essência Me ajuda Deus Me ajuda Deus Eu sou dependente Me ajuda Deus Eu sou tão carente Me ajuda Deus O diabo tem sede que eu caia na rede No laço, no passo e pego com o passo Me ajuda Deus Me ajuda Deus Eu sou dependente Me ajuda Deus Eu sou tão carente Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me ajuda Deus Eu não sei viver sem Tua presença Tenho medo De fugir do Teu chamado E traçar meus próprios passos Me perdendo no meu eu E esse medo Essa minha dependência De não perder a essência Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me ajuda Deus Eu sou dependente Me ajuda Deus Eu sou tão carente Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me ajuda Deus Me ajuda Deus Eu sou dependente Me ajuda Deus Eu sou tão carente Me ajuda Deus Me ajuda Deus O diabo tem sede que eu caia na rede No laço, no passo e pego com o passo Me ajuda Deus Eu não sei viver sem Tua presença Eu não sei viver Eu sou tão carente 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 Eu sou que eu sou 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 eu sou que eu sou